Não quero ocupar muito seu tempo, então vamos direto ao ponto. Você algum dia não quis sair e tirar férias durante algumas semanas sem precisar dar desculpas a seu chefe ou ser demitido? Não ter dinheiro para sobreviver? E você alguma vez já pensou em se tornar um empreendedor? Não estou falando de estudar 10 anos em uma faculdade para ganhar 7 mil por mês. Estou falando em botar para quebrar e faturar mais de 15 mil por mês, dependendo apenas de você. Com certeza se você está aqui, suas respostas foram sim, não é? Pois bem, dentre esses últimos anos aos quais efetuei treinamentos, vi que alguns tipos de negócios davam certo, ou seja, geravam um alto faturamento. Resolvi então estudar e compilar 50 melhores ideias que funcionaram, comprovadamente. Pelos meus empreendedores treinados e colocar todas elas em um único livro, para que quem quiser realmente mudar de vida, tivesse a oportunidade de adquiri-lo. Empreendemos então 5 mil unidades desse livro através de uma editora e recebi 3.756 depoimentos de pessoas que mudaram de vida através dele. Ou seja, pegaram uma ideia do livro e tiveram sucesso com uma das ideias. Movido então por essa onda de querer ajudar as pessoas a pararem de trabalhar para os outros e começarem a trabalhar para si mesma, resolvi converter esse livro em formato digital, de maneira que pudesse vendê-lo mais barato para as pessoas e mandá-lo o mais rápido possível. Aí você pode me perguntar por que não coloco ele gratuitamente à disposição. A resposta é simples e você se analisar vai ver que é a mais pura verdade. Se eu colocasse ele gratuitamente, você não iria dar bola, iria olhar por cima e deixar de lado, porque você não investiu nada nele. Lembra de quando você ia à escola, ganhava professores e livros de graça, você valorizava isso? Então simplesmente vou te cobrar um valor baixo, mas que sirva para você se comprometer e pelo menos uma dessas ideias do livro em praticar, ok? Se você é do tipo de pessoa que não gosta de pensar em ter muito dinheiro, acha que isso é coisa do mal, quero que saia daqui agora, isso mesmo. Porque eu cresci achando que muito dinheiro era coisa do mal e sabe o que eu descobri? Só fala isso quem não tem dinheiro, porque quem tem consegue. Ajudar muito mais gente, aproveitar a família e amigos e o seu tempo, tem muito mais tempo para si mesmo. Não tem tanto estresse e preocupações com o final do mês, logo aumenta sua qualidade de vida. Gostaria de ver agora alguns dos depoimentos de pessoas que adquiriram o produto e usaram uma das ideias dele? Vou colocar aqui apenas alguns dos depoimentos que recebi, só para você ter uma noção. Te convido a entrar no link e observar esses depoimentos e conhecer a página. E você decide se quer adquirir, mudar de vida ou não, a decisão é sua. E você decide se quer adquirir, mudar de vida ou não, a decisão é sua.